Não crachou! Aê! Mano, por que crachou da outra vez? É o mesmo exército. Não faz sentido isso. É o mesmo exército. Você matou uma invasão com 19 ogros? Tá certo. Tem que usar as melhores coisas que a gente tem, velho, porque os raflings não aguentam brigar com o caos, não, de... com o exército normal, velho. Assim, os wardens são muito tanques. Com a liderança que a gente tem deles agora aí, mais de 100, eles tanca muito bem uma linha de frente, velho. Eles lutam até o último, né? Quase um barba longa de liderança. Mas pra dar dano eles não são a melhor coisa, não. Aí tem que ter ogro mesmo. Se a artilharia fosse decente, também ajudaria pra caramba, né? Thorgan, perfeito que você perdeu o seu exército inteiro. Vai montar um exército decente, por favor? Se a artilharia fosse decente. Bom, hoje a live é até meia-noite. Não vai ser até seis da manhã, hein? Porque amanhã é o trabalho. Ah, eco aí, patrulha. Talvez no máximo até uma, vai. Só pra... Pra estender um pouquinho aí. Dependendo se tiver bastante... Bastante, sei lá, o que eu queria falar. Se tiver divertido a gameplay. Bom, pelo menos eles devastaram o Fosso Infernal pra mim. Já é um grande... Ah, o Fosso Infernal tava com o Caraca de Galax, esquece. Não, tava com o Zulfbear, é. É, né, velho. Tem que trabalhar, né? Senão a gente passa fome. Sou muito fã não, mas... Tem que ser feito, né? E aí, três homisfera. Beleza. Agora, se vocês puderem voltar toda a atenção pro Carlos, eu agradeceria, meus caros imperiais. Porque a situação aqui não está fácil, não, velho. Olha lá, olha lá. Boa, Kislev. Isso aí, velho. My royal majesty, Katarin Beads, you welcome to Kislev Femirs. Brabo. Se eu conseguir pegar aquela KDH aqui agora eu devolvo pra vocês, aquela KDH aqui. Prometo. Tá, Zulfbear tá subendo ali com full stack. E o Conta Verdades vai tomar um ataque cruzado de vampiros agora, será que aguenta? Não. Triste. Eles vão querer paz, provavelmente, né? Depois de perder esse full stack aí pra Kislev. Finalmente, mano. Finalmente alguém fez isso, velho. Muito obrigado, Borremond. Caramba, não aguentava mais essa galera aí, velho. Muito bom, Borremond. Cara, que orgulho, velho. Que orgulho. Clare de Sigmar. Um deus no caminho. Muitos agentes para garantir a obediência em defesa da fé. Imaculada mais ou menos para toda facção. A região da Colva já era. Demorou bastante, velho. Os caras ficavam brincando de balé com os caras ali, velho. Para a guerra! Vão se achar que agora vão montar na Guardação de Krakat. Ah, que é uma cidade, não sei. Vamos checar. Vamos nos mover. Com a direção de Sigma. É a guerra! Vou salvar, vou usar o automático isso aqui. Mesmo perdendo bastante gente. Não. Não entendi o que aconteceu não, velho. O que? Com o comete! Beleza, você vai tomar um turno de atrição aí. Krakadrak para Krakadrak. O que é isso? O que é isso? Eu vou marshalar a banda. Ainda tem esses órgãos aqui para mim encher o saco, velho. Como vocês gostam de encher o meu saco. Nossa, minha renda caiu bastante, né velho. Com os exércitos muito loucos que eu estou montando aí. Aplausos, com a Lâmina Escura. Sim meu senhor! Pronto! O Sigma, compare-nos! Agora, vamos fortificar o normal e o Glybfoot em Bosca. Com certeza o Malus vai preferir atacar aqui, né? Não tem como ele preferir atacar o outro lugar. Para a sabedoria de Valeia. Aqui você. Já está acampado aí, tem que esperar. Fora do bolseiro. Legolas pode ganhar mortalidade agora. Você vai seguindo a sua viagem ali para... Provavelmente eu vou mandar você aqui para a Rocha do Pavor, porque você não vai conseguir chegar aí na HXR aqui a tempo, então esquece. Você já fez a sua ação aí também. Esse cara aqui também vai indo lá para cima do Malus Lâmina Escura com sua Lâmina Escura. Aqui a gente estava indo para a Eringrade, né? Que aparentemente acho que já atacaram. Temos um reforço pesado da Bretonha aqui para ajudar a gente. E você sabe que eu adoro aí uma batalha com reforço, né? Então vamos lá lutar com a Bretonha contra os Skavens. Fazer força para a Bretonha não vir daqui, a gente vai atacar daqui mesmo. Até aí tudo certo. Tá, fica aqui. Beleza, você pode ficar aqui também. Começa, pode subir aqui. Vamos subir os de armagrante primeiro. Místiles vão voar! Místiles vão voar! Vão voar! Viva! Viva, está a posição! O que você fez? Kruppbos estão prontos, General! E aí cadê? Boa tarde Olha lá a baritona chegando com seus Pegas aqui muito loucos Cara eu adoro as caladeiras de Pegas eu acho muito foda Pô não tem bomba dimensional né senão já tinha usado Tô louco tá indo aonde pegar a artilharia? Nossa 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 olha esse fogo cruzado que os Pegas estão Ficaram presos não ué só tão parado vai meu filho não é deus É conseguir tirar um de vida ainda do Engenheiro Demologista da Muralha A vida pode ser um pouco dura as vezes Pega esse drift das vacas aqui então Rapaz me respeita Nossa já tá subindo Deixa eu parar aqueles Pegas que estavam aqui Acho que eles vieram aqui brigar com os Ogles e saíram correndo Vou sentar a próxima campanha de skins que o pessoal vai escolher qual Quick né é o único que falta dos principais Ah sim pirata pode ser Bom tem os Skavens do Lanash, tem os Skavens pirata, tem os Skavens do Guys lá né Tem bastante opção memes aí velho Cara como tá a flecha caindo velho Nossa amazônia fantarias velho Nossa do outro lado do mundo É quem tá aqui é o trote hein É bom começar lá pra variar Tá esquece se não vai dar pra acertar o trote não é muito rápido né Vámonos para o franzo! Vámonos para o pão! Vámonos! Estou esperando! Esquece! O Bretonha toda essa volta que você deu você ta pegando o ultimo pixel da muralha velho Pra que velho WTF Os caras precisam pegar o ultimo pixel de muralha que existe Vamos lá! Vamos lá! As truques estaduais estão prontas! Prontas para a guerra! Estão prontas para a guerra! As truques estaduais estão prontas! Ah, cara, eu não diria que a campanha dos Ops é menos divertida. Eu diria que ela é muito difícil e ela não tem um late game muito bom. Que é, tipo, depois você não tem unidade pra brigar de frente com as do caos, por exemplo. Porque a minha melhor fantasia é essa aqui, o Warden. Parou aqui. E olha até corpo a corpo dela. É uma bosta. Mas não é que não é divertido. Só é difícil pra caralho o começo dela, velho. Vamos lá, cavaleiros, podem entrar. Cadê a investida? Vamos, isso, isso, vamos. Para o portão, homens. Eu criei uma oportunidade pra vocês. O trote já tá quase morrendo. Mas aí, eu vou fazer a campanha da Frota Terrível. Se os vampiros ganharem e voltarem na Frota Terrível, eu faço. Pronto, pronto! O Empire é o seu. Realidade. Segura! Minha garota, Moraes! Pegue o fundo. Show-nos o foco. Então, aí ela é a menos divertida justamente por isso. Porque ela não tem um late game da hora, tá ligado? Quando você tá com um late game com os anões, tá lá. Quebra-ferro, ferronete, martelador. Só uma unidade da hora. É, os rafes, você tá com a mesma vez no começo do jogo. Aí, tipo, você fica, é, vamos lá, mais uma batalha. Exército igual, é. Caraca, que trânsito! Hum, gladiadores dos profondeus do inferno. Aqui. Regimento renomado, show de bola. Agora a cavalaria do Breton, igual a eles que se viram aí, velho. Já fiz tudo o que eu podia fazer, velho. Só vai. Só vai. Se eu derrubar, já devem estar cagando lá no meio, agradeceria, viu, cavalaria. Nunca tem um tiro aqui. Seus inimigos renomados! Caldean, chivalres dos profondos. Caldea, chivalres dos profondos. Caldean, chivalres dos profondos. Formação, marcha! Pessoal que faz meses de petfire fazendo live agora? Tá, só perdi um guerreiro warden aqui de arma grande, vou muita graça aqui pro Império Ele que se vira aí com o Eringrade agora Adorno de obsidiana, a média é seis de um gênio confinado, a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Pode ser que os esqueletos tenham que pegar de volta aqui, mas... acho que não Ganhamos uma unidade imperial, não sei qual Limpeza profunda, mácula do imundo não mancha mais esse mundo, sua presença viu foi expurgada da existência, derrotou o trot e o imundo Engenheiro de combate, senta com as tabelas aritméticas para o Cirque, isso aí promete Show? Para as províncias Tá, dos que eu não mexi ainda A gente alcança o Bechaf já, com o nosso exército full árvore 2 armas Só Femir e eu só tenho os monstros também, então vamo lá Vou ter que lutar porque tá 60 pra eles praticamente Tá, a gente vai atacar desse lado aqui mesmo, as Dreads vão subir lá e bater nesses Bulgar tudo Meus voadores, o Cotcar tudo junto aqui Monstrinhos camaradas Valendo A última marcha dos Ents A última marcha dos Ents Adoro a música tema dos Senhores Anéis do... da última marcha dos Ents lá, velho Muito bonita, velho O bichinho bonito O bichinho bonito A única marcha dos Ents Olha o bichinho bonito Vou deixar a zaga brigando aí por enquanto, vem cá rapidinho vocês O portão deve quebrar rápido, né? Torcemos. Quero ver segurar o estudo de bomster quando descer Eu diria que falta muito pra subir tudo aí? Não, né? Vou só segurar a posição aí por enquanto, já vamos dar outro sopro daqui a pouco Pode mandar o seu aqui, ó Dá aquela purificada com fogo de leves Puxa, tá dando um soprinho Tá deles, vamos descer aqui Tudo no 1 no mesmo grupo, hein? Vamo lá 80% por tanto, tá quase 90% 94% 95% 97% Pra quem destina o portão, abre mão delicada, né? Tch 90% 55% Isso é, o que? A passes Irmão-se. Kauvin-se. É rápida. Atenção! Eu tava espanhando muito aqui as minhas guilds. A cidadezinha é complicada, a gente tem que ligar pro Império, caramba. Primeira companhia que isso significa tão forte, velho. Pega esse Mishimora aqui todo mundo e o que as guilds perseguem o Stroll do Rio aqui. O que a gente vai morrer no meu local? É o Finguardia que está aqui ainda É o Finguardia e o Matrô do Rio que está aqui Volta que está chegando mais um grupo de Finguardias E esse é chato de matar Agora sim vai lá todo mundo em cima invertida para tremer a tela, vamos lá eita porra que não corre, velho eita porra que não corre, velho olha só pq pego esse troll do rio aqui que tem 5 nem sei que a gente tem os outros 4 eu só tenho 1 aqui eita bom eita pq eita eita tomara que xx.3 tenha bastante variedade para usar modos muito bons tomara Se a gente tiver uma Kombi, já vai ser muito já, velho. A gente vai decaindo. A gente tinha uma base, uma nave. Depois a gente tem uma salinha e agora vai ser uma Kombi. É outro Finguard? Não, Fianna Fing. Os caras não pensam de mim não, velho. Triste que não tem nenhum monstro meu que é anti-grande. Ele demora um pouquinho mais. A gente consegue brigar, mas como não tem nenhum anti-grande demora mais. Tá tranquilo essa briga. Tá, pega esse daqui. Tá, pega esse daqui. Opa, espera dois turnos. O Ifrit, é que a gente tá no final da campanha, né, velho. Quando a gente tá no final da campanha é normal, cara. Muita coisa pra fazer, batalha grande. Não é mais batalha de dois minutos. Normal, qualquer facção, velho. Tá tranquilo, cara. É um velho. ... Só faltam 4 grupos, vou acelerar aqui Que é basicamente 7 equiparando todo mundo mesmo Degrados, espero aqui na moralzinha Finguards aqui, vamo lá Tome, 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 tome Correu, correu, correu Nice Tá aqui, vamo entregar pro império, não vou liberar os termark Tá, não tem reforço do império, só me deram dinheiro Aqui, já tá ótimo Dizem que não tem algo chamado amigo, ué, vou chamar um amigo meu pra ficar editando meus vídeos sem pagar nada? Isso aí é escravidão, que eu saiba O que é isso? Tá, você já foi Você tem que esperar aí Aqui tá sob cerco E provavelmente vai sofrer ataque de duas garaninhas passam o turno Bom, a gente tem pelo menos os ogros aqui e o Orden pra ajudar a segurar, né? Já vai ser mais tranquilo, porque a guarnição aqui não é das melhores, velho Quesito força Eu vou gastar esse aqui agora pra gente ganhar o bônus contra o caos Esse dinheiro aqui Aqui pode colocar a Orden pública E passamos O próximo turno tem que fazer comida, que vai acabar o efeito da nossa nesse turno atual Aproque-nos, amigo, e faça o seu... Pior que eu vejo na Kainite Brumacia, eu sei onde tá ali a facção de vassal dele, que tá nos ermos Mas eu não vi no exército da Kain, não, velho Será que eles vão cair na bait? Esse aqui tá vindo em marcha no mar, velho Esse aqui dá pra eu pegar tranquilo Ah, ele não, ele desembarcou Que merda, hein E aí Pra quem acha que serve as amizades? Bom, aí é você com seus amigos, né, velho E aí E aí E aí Esse Kurt Helborg tem que morrer pra perder o exército e fazer o melhor Tem muito exército só de pequeno do Império Caralho, tem tanta unidade boa pra vocês recrutarem já A gente tem que matar todos os exércitos do Império Tá horrível, tem que colocar tudo Tem que trazer o Baltazar pra cima aqui também O que são amigos? O que seria isso? Né? Amigo é aquele cara que vem te chamar quando ele tá precisando de alguma coisa, normalmente O Boris já tá segurando ele em grade aqui Coisas dele Vou sofrer ataque de 2 exércitos agora? Vamos lá, né? Eu espero conseguir pelo menos me defender essas pináculos aqui, velho Vai ser um pouquinho mais fácil do que a outra lá Porque a gente tem unidade pra defender Tem até canhão melhor no portão, já que a nossa artilharia é horrível Mas eu não tenho ninguém pra pegar o canhão deles Então, vamo lá Tá, peraí Deixa eu ver como é que se posiciona aqui Gigante Aqui nada Aí, velho nice Vocês aqui pra ativar as torres Deixar dois oogos em cada portão por enquanto Aparentemente o gigante vai vir em dois aqui, né? Então o canhão de salvas vai ficar Aqui Que a gente atira por cima dos oogos aí se der certo na cara dos gigantes Aí o lanceiro vai ficar aqui também Pra brigar com o gigante Os meus ladrões podem ficar aqui Eles não são a melhor coisa de dano no mundo, né? O nosso general pode ficar aqui também Pode danar nas torres Esses warnings da guarnição Pode ficar aqui Mestres e cozinheiros São muito grandes Então vou deixar um de vocês aqui Vou deixar os dois aqui por enquanto Acho que vai ser melhor Aqui só tem duas fantarias, né? Boa parte vem pelo portão mesmo Então vamo focar em deixar Os ladrões aqui também Aí sobrou um monte de warding aqui de reserva E as artilharias horríveis que não servem pra nada, né? Eu acho que se a gente deixar ela aqui Eu acho, assim Com pouca esperança Que ela consiga acertar Por cima do portão Mas o arco de tiro dela é horrível Então eu não duvidaria que ela conseguiria errar ainda Vamo ver, né? Aí vocês eu vou deixar colado aqui na muralha Se a gente precisar Que a gente vai precisar, obviamente, né? É isso Vamo ver se os projetos das torres aqui da cidade principal Tão funcionando Senão tem que falar isso lá no Discord com o povo Aqui tá bem melhor Ok, aqui tá Aqui o projeto tá sinistro Tá, de preferência Vamo todo mundo derrubar essas torres aqui Todo mundo na mesma É assim que se defende o cerco Ah, deixa você atirando nesse canhão aqui, vai É, já perdeu uma parte da vida É isso aí É assim que tem que ser E tem outro canhão ainda não, né? Nice Atira aqui agora Deixar duas todas atirando canhão lá, velho Pra ir mais fácil Aquele ali vai ter que se aproximar mais pra acertar Então a gente vai pegar o alcance dele De boa Já temos os crios do caos ali Tá, vou precisar de ordens nesse canto aqui Estão vindo colocar a escada E aspira, tô jogando com os halflings, mano Facção de mod aí Seria tipo os hobbits Dos senhores anéis Pode destruir a segunda torre do lado da muralha Muito bom Eu tenho alcance lá do canhão deles Então Explode Que isso, que isso Que isso, que isso Ah, é a marca que eles estão antes, gente Tá, tá Sem problema O canhão lá ainda tá firme e forte na gente Essa bosta Tá, precisa de um de vocês aqui Estão brigando com o grupo de arqueiros nosso Lá ainda tá tirando esse canhão, velho É possível, velho Eu quero ver que eu não abri esse portão aqui, os tirambaços de canhão que esse gigante vai tomar agora Parece que vocês estavam brigando na melee Os arqueiros aí que estão sofrendo para atirar Tem 79 né Acho que agora o canhão foi né 4, ali não Tá na primeira abertura que deu no portão aqui, a nossa artilharia já deu um fogo amigo na gente Quase matou aí, na verdade matou um fogo da gente Show de bola No máximo até uma, aspirando Que amanhã eu trabalho, velho, de manhã Aí o portão destruído Aí o portão destruído Sopa quente na cara Um de vocês aqui, deixa só um de vocês ativendo as duas torres Não precisa de dois aí não Cara, a gente tá matando muito bem eles Graças às torres aqui Atirando em 360 O canhão já era né, finalmente Calma, 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 para, para, para Salve a amunição Muita fogo amigo Se você conseguir mirar lá atrás, se você conseguir pode ir atirando Então pode parar, não tem mais ninguém no portão aqui Quem tiver de monstro aí, a gente segura O gigante entrou, tiro de quem anda salva na cara dele, gente E aí Está aí para cá vocês Deixa um grupo aí fazendo a guarda da região Está vindo uns pesos pesados aí A importância de se divertir, não precisa ser bom Não precisa ser bom A importância de se divertir O que você acha? O que você acha? Os oryxs vão! Pronto, marcha! Eles vão se divertir Apenas o caos Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Tira o flash desse cara daqui Essas guerreiras do caos Mais fácil Ai 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 Nossa que tiro Nossa que tiro Essa tiraria é maravilhosa Melhor tiraria do jogo pra mim O barulho dela é legal O dano dela é maravilhoso O que tem aqui brigando com a gente ainda Só o guerreiro de causa do labardo Vamos pra cima Aqui vocês vão virar pra cá O rio nossas torres foi destruída Eu nem sei como Vamos lá Militias Vamos brigar lá na muralha agora A situação está tensa e dramática O balanceamento Existia em mobas quando não existia o choro Quando começou a existir o choro O balançamento foi pro caralho Para o comete Prontos O Empire E Jaws Soldados do Nós somos Sigmar Para o Warhammer Nós servimos o Empire Pegue a aim Estou esperando Orders Daqui agora Só dá pra gente atirar na galera Que estiver aqui dentro Vamos ver Vamos ir pra cá arqueiros Vocês Conseguem acertar A arqueira do carro Lá no fundo Nossa É Foi pertinho Artilheira Sobe aqui você Criança de salva Você é minha salvação Essa artilheira Que vai no melee Puta Artilheira é horrível Nossa Isso vai pra nada Tá Você vem pra cá também Se a gente conseguir segurar Esse portão aqui Eu mando todo mundo Pro outro lado Mas só tá um pouquinho Difícil aqui Tá um pouquinho Tá um pouquinho De salva Agora tá indo Uma posição maravilhosa E aqui ó Que delícia A gente tira agora Ali em cima Na muraga Guerreiros do caos Moscano Manda bala É isso Vai fazer o que rapaz Tem pra onde ir não Os caras tão aplaudindo Aí Vamo lá caralho Vamo lá Vamo lá Vai 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 no soco 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 Vamo lá Vai ter que fazer uma petição para colocar essa artilharia dos raflis na guarnição para colocar um canhão de salvas. Escolhidos como benção de tizente, machuca. Consegui acertar ali no portão. Menina o que escolhido de arma grande aqui em cima que estão com benção de tizente também. Daqui a pouco o Prunet vai sair da caveira. Acho que a gente ganhou, hein? Oh, oh! Botão para correr é isso mesmo, produção? Ah, é nada! É nada! Cê louco! Respeita a minha história, velho! Botão pra correr, velho! Dois full stack do caos, mano! Vamos lá, deixa as torres trabalhar e persegue o resto aí, velho! Cacetolas, velho! As kills que eu não te salvas, 150 e hora dessa boss, 20, 38 e a gente tem fogo amigo nesses kills aí. Show-nos o fogo! Shields up! Shields up! For the ring of steel! Charge! Grey wizard! I go! Prepare for combat! Conditions acceptable! Yes, my lord! Charge! Acelerar aqui enquanto o povo persegue. Tá bom, dá pra matar boa quantidade de desertos deles aí. Tô bom. Por que eles tão correndo aqui indo pra lá, velho? Watch! Será que ela atira e acerta? Pô, olha a linha que tem aqui, velho! Se ela acertasse... Não consigo clicar pra atacar, mas vai que ela atira sozinha e acerta eles. Quero ver que consegue. É, não dá. ב ou não! Figue. Figue..